Vamos então para as pesquisas de intenção de voto dessa semana que estão acendendo vários sinais de alerta na campanha de Lula. Embora os institutos tenham errado muito no primeiro turno, há uma tendência se desenhando de queda do ex-presidente há 10, 9 dias aí do segundo turno. O novo levantamento da Bras Market, realizado com recursos próprios e divulgado ontem, aponta Jair Bolsonaro à frente da disputa presidencial. De acordo com a pesquisa, o atual presidente tem 52,7% dos votos válidos do segundo turno. Já o ex-presidente candidato Lula tem 47,3%. E em relação aos votos totais, Bolsonaro tem 45,5% e Lula 40,8%. Brancos e nulos somam 5,1%, indecisos 4,3% e os que não pretendem votar 4,3%. Levantamento feito com 2.400 eleitores em 529 cidades de todo o Brasil entre os dias 15 e 19 de outubro, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais e um nível de confiabilidade de 95%. Só contrapondo rapidinho a data Folha, divulgada na quarta-feira, faz o contrário, mostra Lula com 49% e Bolsonaro com 45%, uma distância de 4 pontos. No dia 14 de outubro, Lula tinha os mesmos 49% e Bolsonaro com 44%, considerando apenas os votos válidos aí. Brancos, nulos, Lula oscilou negativamente e a gente vê aí que essa pesquisa também foi um levantamento feito entre os dias 17 e 19 de outubro, 2.912 entrevistas presidenciais em 181 municípios de todas as regiões do país. Rafael, rapidamente, né? Um contraste. Muito bem, é a eleição, principalmente quem está envolvido, e eu vou lembrar do grande Edson Rodrigues, narrador esportivo, fantástico, né? Que diz o seguinte, é a eleição para quem tem coração de bronze, vai ser voto a voto. E o que vai ocorrer? Bolsonaro vai começar na frente, naturalmente, porque os votos do Sudeste chegam primeiro, e o PT vai começar a buscar, né? O Lula vai começar a crescer, vai começar a buscar. Vai conseguir ultrapassar? Não sei, ninguém sabe. Só no dia 30, vamos saber.